O governo decidiu prorrogar o toque de recolher por mais 10 dias no Paraná. O novo decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior reforça o pedido para que as pessoas celebrem o Natal apenas com a família dentro de casa e evitem aglomerações. O objetivo é reduzir a propagação do novo coronavírus. O documento começa a valer a partir de sábado e se estende até o dia 28 de dezembro. Continuam proibidas confraternizações e eventos presenciais com grupos de mais de 10 pessoas, excluídas da contagem crianças de até 14 anos. A exceção são ações sem contato físico, como as realizadas no modelo drive-in. Está proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em ruas e espaços públicos, das 11 horas da noite às 5 horas da manhã, assim como a circulação de pessoas neste horário. A Penitenciária Estadual de Londrina enfrenta um surto da Covid-19. Pelo menos 49 presos e seis servidores testaram positivo para o novo coronavírus. Além disso, 14 funcionários foram afastados e oito continuam com suspeita da doença. O grupo de presos está em uma área isolada e é monitorado por agentes da vigilância sanitária. Todos os infectados estão sem sintomas. Além deste, há outros nove surtos da Covid-19 na região, incluindo do Consórcio Intermunicipal de Saúde, onde um funcionário morreu.